Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o oitavo dia da novena, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções para esta novena. Oração. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que, de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado, com esta confiança, a vós recorro. Tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha Protetora, minha Consolação e Guia, minha Esperança e minha Luz na Hora da Morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai esse vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, da fome, da guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Reflexão. Um caçador tinha passado o dia todo tentando caçar sem sucesso. Em suas tentativas, gastou toda a sua munição e não restou outra coisa a fazer, senão voltar para casa. Na volta, o caçador se deparou com uma enorme onça, pronta para lhe atacar. O homem se ajoelhou e rezou a Nossa Senhora Aparecida. Então, milagrosamente, a onça se desviou dele e foi embora. Consagração. Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza. a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Muito bem, nós estamos chegando nas retas finais. Eu espero vocês amanhã para o nono e último dia da novena em honra à Nossa Senhora Aparecida. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus lhes abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto